Podem me chamar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu E eu sou mais você Eu sou mais você E 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 eu sou mais você